Marcelo Ferreira joga no meio, Boro e Bia, ajeitou, tocando pra Leques, vem na direita, vai pra entrar dentro da grande área, bateu, cruzado pro toque. West Sainz jogando com cabeça 8 e Paulinho meteu a bola na direita, oportunidade, bateu, passa a direita, tocando, rola lá no meio, Paulinho deu o toque, batendo de longe o jogador do Atlético. Marcelo Ferreira, Tominho. Marcelo no centro do gol, Yuri pegou. Jogada, Thiago Carpini devolve, levou no fundo, lá vem Flávio, pulou a cobrança, jogando lá dentro, pode pegar de primeira, ela passa a direita do... 4 contra 3, é 3 do Noroeste, é 4 do Atlético, bola no meio, batida frontal no meio, ela passa a direita. Iluminada, a gente não consegue. Falta autorizada, jogada lá dentro, André Luiz. É o Adilson, né? O Adilson, meia dúzia. Adilson na batida, perna direita, levantou, jogou lá dentro, toque de cabeça, André Luiz. Outra defesa sensacional do goleiro, o Atlético, Alvarez Neto. O Noroeste pressiona. Natan, camisa 11, Natan, perna direita, Natan, jogou lá dentro, pro toque de cabeça, subiu todo mundo, no bate e rebate, batendo pro gol. Gol, gol do Noroeste. Depois do bate e rebate. O jogador do Noroeste encontrou ela pra encher o pé no fundo da rede, caindo o primeiro zero do placar, aos 23 minutos deste segundo tempo, Alvarez Neto. É, Toninho, vacilou a defesa do Atlético Monte Azul. A bola foi batida na segunda na trave, o jogador cabeceou fraco e ninguém se apercebeu disso. A bola ficou à vontade pra conclusão do Noroeste. Abre o placar, 1x0, quando o André Luiz tinha operado dois verdadeiros milagres e impedido a abertura do placar. Pro jogo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, o camisa 16, Berg, abriu na direita, já dentro da área, cruzamento feito, passou por toda a extensão, balãozão, ela sobe e vai embora.